Deus vai livrar você de todo sentimento negativo que está atrapalhando o teu sucesso, o teu progresso. Atrapalha Deus trabalhar, atrapalha Deus colocar você diante do propósito, do cenário que Ele tem para colocar você. Você fica com sentimentos negativos. Deus fala na Bíblia que nós somos aquilo que pensamos. Quando você pensa negativamente, você se desconecta de Deus. E quando você se desconecta do reino, os demônios vêm e começam a dominar as tuas emoções e os teus pensamentos. Então Ele vai tirar tudo aquilo que é negativo para colocar e reacender em você os sonhos que Ele já falou que ia realizar. Sonhos que você já carregava lá atrás. Para que isso possa se acentuar, se fortalecer dentro de você e Ele consiga executar. Então se conecte com o reino. Continue sonhando com aquilo que Deus falou que ia fazer, porque Ele vai realizar. Então não volte atrás, não retroceda. Mas acelere seu processo com Deus. Faça a tua parte, porque Deus está fazendo a parte dEle. Que Deus te abençoe no nome de Jesus. E aí E aí